Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante, dessa vez para fazer uma pergunta. Você leva Allan Kardec a sério nos seus estudos espíritas? Quase sempre eu me deparo com a seguinte afirmação. Ah, essas coisas aí que você está divulgando não tem mais cabimento hoje em dia. Isso daí foi necessário lá no início do Espiritismo. Isso diz respeito ao trabalho que Allan Kardec fez. Essas coisas não tem mais cabimento nos dias de hoje. Quem pensa dessa forma, quem raciocina dessa maneira, acaba fazendo do conteúdo de Allan Kardec algo para se servir à la carte. Ou seja, seleciona do que Allan Kardec ensina apenas algumas partes, desconsiderando outras. A pergunta que eu faço agora é a mesma que eu já fiz em outros vídeos. Se algumas partes que você considera interessantes serviam naquela época e servem hoje, por que outras não? O que Allan Kardec ensinava naquela época continua válido até hoje. Esse critério de dizer que algumas coisas que Allan Kardec ensinava e praticava eram necessárias somente naquela época, é um critério que não está escrito em lugar nenhum. É um critério, por exemplo, que Allan Kardec nunca definiu no sentido de dizer Olha, pessoal, eu estou escrevendo isso aqui no meu livro, estou escrevendo isso aqui nas minhas obras, mas isso daqui tem data de validade, só serve até determinada época. A partir do século XX, a partir do século XXI, vocês têm a liberdade de escolher o que é que serve e o que é que não serve dos meus ensinamentos ou o que é o resultado das minhas experiências. Não faz sentido algum. Todas aquelas experiências que Allan Kardec relata são válidas, são úteis e podem ser reproduzidas e devem ser reproduzidas conforme ele orienta. Então quem utiliza-se dessa falácia de dizer não, vou dar um exemplo, a evocação, evocação é uma coisa necessária somente lá no início do espiritismo, por que, as perguntas. Não, não existe isso. O conteúdo é um só, a orientação é uma só e ela não deve ser fatiada conforme os interesses e as conveniências de alguém que julga que certa parte serve e outra parte não serve. O conteúdo de Allan Kardec é um todo que precisa ser estudado e praticado como um só. como ciência experimental, como filosofia, não deve sofrer esse tipo de desmembramento, esse tipo de fatiamento de como quem está se servindo ali de um prato à la carte, escolhendo só alguns pontos. Afinal de contas, isso é próprio das religiões e a história nos mostra como isso já aconteceu na constituição das religiões, que se servem apenas de alguns conteúdos ali para criar seus dogmas, para criar ali os seus princípios de fé. A doutrina espírita, enquanto ciência, não pode ser fatiada, porque a ciência diz respeito a um todo que é estudado. Era esse o recado simples, rápido, breve. Se você gostou, curta, compartilhe e comente aí embaixo o que é que você pensa a respeito. Valeu!